Fora meus amigos, mais uma vez aqui eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times cariocas no Brasileirão 2017, Brasileirão que está pegando fogo, Brasileirão que tem nessa rodada aí o Vasco jogando fora contra o Vitória, tem o clássico Botafogo e Fluminense e tem o jogo na quinta-feira fechando a décima terceira rodada, o jogo de quem? É domingão, Flamengo joga na quinta-feira contra o Grêmio em casa, vai pegar o Grêmio que vem de duas derrotas e a última derrota do Grêmio foi para o Havaí, uma derrota inesperada, aí vamos falar, perdeu para o Havaí, molezinha, não é assim, o time do Grêmio é muito bom, atacou muito, só que o goleiro do Havaí estava numa noite inspirada, como já estava contra o Botafogo, também foi contra o Grêmio, estava numa noite inspiradíssima, o time do Grêmio perdeu muito gol, o time do Havaí teve umas quatro, cinco chances só, e foi feliz, fez os gols, mas o Grêmio atacou muito e perdeu porque acabou não fazendo gol, o Grêmio tem a volta do Pedro Rocha, é um time muito leve, que se mexe muito, é muito bem armado pelo Renato Gaúcho e não vai ser um jogo fácil, não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo complicado, porém, é o Renato Gaúcho, sabe também do poder ofensivo do Flamengo, e ele não vai se abrir, ele vai esperar ali atrás para tentar sair no contra-ataque, só que o time do Grêmio não é o que dá a bola para o outro time, para viver no contra-ataque, o Grêmio deixa jogar e joga, vai ser um jogo bom, porque o Grêmio não é um time que fica atrás, mesmo jogando fora de casa, o Grêmio não é um time que fica atrás, é um time que parte para cima, que tenta a vitória, independente de onde joga, então, ele vai deixar o Flamengo jogar, mas ele vai jogar, vai ser um jogo bom, vai ser um jogo bom, porque eles têm qualidade, o time do Flamengo também tem qualidade, partir para cima eles não vão, mas também não vão ficar retrancados atrás, não acredito até porque não é o estilo do Renato Gaúcho e o time do Grêmio, da mesma maneira que o Flamengo não sabe jogar atrás, a grande arma do Grêmio também é, a melhor defesa é o ataque, é isso que o Grêmio, eu vejo o Grêmio jogar dessa maneira, vai ser um jogo complicado para o Flamengo, porém, vamos lá falar do Flamengo, que é o que mais importa, bom, Flamengo não tem o Guerreiro, que tomou o terceiro cartão amarelo, mas tem ali o Damião, que toda vez que entrou, entrou bem, fez gol, está substituindo a altura, é, o Guerreiro, ainda não sabe se vai poder ter o Gilvânio ou não, teve o embrólio lá da China, o time chinês lá, deu uma merrequinha lá para o Santos lá, por causa da cláusula que estava no contrato lá, está esperando a documentação aí, para regularizar o Gilvânio, se o Gilvânio puder, é lógico, ele não vai começar jogando, porque ele não tem aonde entrar ali, bom, ele não vai tirar o Everton, ele não vai tirar o Everton Ribeiro, ele não vai tirar o Diego, ele não vai colocar no lugar do Damião, então ele vai ter que começar no banquinho, igual a todo mundo, esperando o seu espaço, ele vai ter a sua oportunidade de mostrar a sua qualidade, e o Everton vendo isso, sabendo que de repente vai sobrar para ele, ele está voando, está correndo igual um louco, está fazendo gol, está se mexendo, está num dos melhores momentos no Flamengo. Flamengo, qual as alterações? Bom, alteração, pode ter a volta do Pará, no lugar do Rodinei, a volta do Hever, que se sentiu mal no aquecimento do jogo contra o Vasco, deve ter a volta do Hever, mas não tem o Rodolfo, que se machucou e vai ficar um tempo de fora aí para se recuperar. Pode ter a volta do Juan ou Léo Duarte, mas acredito que o Juan já vai estar recuperado, então forma a zaga ali, Hever e Juan, o Léo Duarte fica no banco, do lado esquerdo, o Trauco. E dali para frente, acredito que não tenha mudança, Marcel Araújo, Cuejar e o Diego. Falando ali daquele meio de campo, parece que surgiu uma proposta aí para o Ilharão ir para a Turquia. O Ilharão perdeu espaço, por estar mal, ele pode ir para a Turquia. Se eu sou o Flamengo, eu não me desfaço do Arão. Ele está em uma fase, mas ele é muito bom jogador. Para mim, aquele meio de campo tem que ser o Cuejar e o Arão. Porém, a gente não sabe, de repente a proposta é muito boa, é uma oportunidade para o jogador também, dele fazer financeiramente a vida. A gente não sabe o que pode acontecer, mas parece que ele recebeu a proposta aí e vai ficar de se analisar. Mas provavelmente fica o Marcel Araújo e o Cuejar, Diego, Everton Ribeiro que está comendo a bola, está se entrosando muito bem com o Diego, com o Damião. O que o Flamengo tem que fazer contra o Grêmio? Primeiro, é não se expor, não igual o Malu, que o time do Grêmio é bom. E fazer o que vem fazendo, tocando a bola. O time do Flamengo não é um time que faz muita correria, o time do Flamengo é um time que trabalha, que não é afobado com a bola, gosta de tocar, gosta de pegar, esperar a melhor oportunidade. Tem, com o Everton Ribeiro, com o Diego, a jogada individual. Tem ali na frente o Damião, que é muito bom de cabeça. Ele não faz muito aquele pivô igual o Guerreiro, mas ele é muito bom ali na frente, na cabeça, ajuda muito. Então o Flamengo tem que tocar a bola, esperar o melhor momento, não ser afobado e não se descuidar na marcação. Principalmente ali com o Luan, o Pedro Rocha, que são jogadores de qualidade e velocidade. O Flamengo tem que ficar calmo. Principalmente um detalhe, que eu vi no jogo contra o Vasco. Deixar o Cuejá sair um pouco mais, e o Márcio Araújo ia até o meio de campo, foi isso que ele fez com o Vasco. Ele ia até o meio de campo, o Márcio Araújo muito pouco foi à frente. Porque ali ele consegue proteger, quando o Everton Ribeiro sai para o lado esquerdo. Porque o Everton Ribeiro não guarda a posição só do lado direito. Ele não faz o que o Everton faz do outro lado, de ficar acompanhando o lateral. Então o que ele tem que fazer é esse com o Márcio Araújo. Então, o Márcio Araújo vai fazer aquela compensação ali que o Everton Ribeiro acaba não fazendo, para deixar ele criar mais, deixar ele mais solto. Porque o Diego vem compor mais no meio de campo, vem mais atrás para sair jogando. E o Everton Ribeiro pode ficar um pouquinho mais solto ali na frente, ajudando o Everton e ajudando o Damião. Então, o Márcio Araújo fecha mais ali pelo lado direito. E na hora que tiver que sair, por uma surpresa, o Cuejá, como foi no jogo contra o Vasco. Dessa maneira, eu prefiro o Márcio Araújo ali, porque ele é mais rápido para recompor ali pelo lado direito, juntou com o Rodinei ou com o Pará. Vai ser, espero, um bom jogo. Tem tudo para ser um bom jogo, porque os dois times jogam e gostam, jogam e deixam jogar, gostam de propor o jogo, gostam de trabalhar a bola. Então, tem tudo para ser um jogão. E qualquer resultado, está aí aberto. Pode ter uma vitória do Flamengo, por estar jogando em casa, para não deixar o Corinthians disparar muito. Pode ter um empate e pode ter, sim, uma vitória do Grêmio. Porque não vai ser o fim do mundo, se o Flamengo perder para o Grêmio. E não vai ser o fim do mundo, se o Grêmio perder para o Flamengo. O problema é que o Grêmio já vem de duas derrotas. Então, de repente, para o Grêmio, um empatezinho aqui contra o Flamengo, não cai mal, porque a terceira derrota, daqui a pouco começam a reclamar do Renato lá, do Grêmio. Ô, terceira derrota, qualquer coisa e tal. Então, para o Grêmio, de repente, um empatezinho, o Grêmio vai aceitar, porque está jogando fora de casa. O Flamengo tem que ganhar. Mas esses resultados, num jogo, em times, parelhos, nesse momento, eu vejo, qualquer resultado pode acontecer. Mas penso que, com calma, sem afobação, o Flamengo dá para ganhar sim. Mas vai ser um jogo muito complicado. Jogando em casa ou jogando fora, Flamengo e Grêmio, do jeito que está, ia ser difícil. Esse jogo em casa, Flamengo e Grêmio, na décima terceira rodada, vai ser difícil. O jogo lá, quando o Grêmio for jogar, lá no Olímpico, contra o Grêmio, o jogo vai ser difícil também. Então, é um jogo que tem resultados inesperados. Espero, sim, que o Flamengo ganhe. Espero, nessa décima terceira rodada, que o Vasco jogue bola e consiga um bom resultado contra o Vitória. Fluminense e Botafogo queiram jogar bola e façam um bom jogo, para não se tornar um jogo muito do chato. Espero que eles queiram jogar bola e tomem a rédez do jogo para fazer um bom jogo, que vença o melhor. E que o Flamengo tenha paciência, toque bola do jeito que toque, cria jogadas, dê opção, não se discute na marcação e consiga aí uma vitória contra o Grêmio para afastar o Grêmio mais um pouquinho, com a briga direta ali para o segundo lugar, Flamengo e Grêmio, afastar um pouquinho mais o Grêmio e não deixar o Corinthians se distanciar muito. Porque se esse jogo do Flamengo e Grêmio dá empate e o Grêmio e o Corinthians ganham do Palmeiras, aí ele já vai abrir 11 pontos. Apesar de eu achar que o Corinthians vai ter a sua fase baixa, por mais 11 pontos é muita coisa. Apesar de, no campeonato que o Flamengo ganhou, brasileiro, ele tirou uma diferença de 12 pontos por líder e eu fui campeão, só que esse raio não pode cair duas vezes no mesmo lugar. Então o Flamengo tem que ganhar para não deixar o Corinthians ir muito para frente. Porque pode ser, o Flamengo ganha, o Corinthians perde, e essa diferença de 9 pontos vai para 6. São dois jogos. E é justamente, o Flamengo vai jogar ainda com o Corinthians no primeiro turno e no segundo turno. É a chance de tirar essa diferença. Então, meus amigos, essa foi a do Mengão na 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Acabou o jogo do Flamengo, estou aqui falando do resultado com a nossa resenha sobre o que foi o jogo. Espero que o Mengão ganhe, espero que os cariocas sejam bem. curtam, compartilhem e inscrevam-se no canal Resenha com o Magalhães. Um abraço, até mais, fui! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL